Chegou a hora da verdade para o Palmeiras na Libertadores. O time ao viver de ter um importante desafio fora de casa contra o Serro Portenho, e está cogitando a possibilidade de poupar alguns jogadores por conta do desgaste físico. O técnico Abel Ferreira pode poupar Gustavo Gomes e Rafael Veiga, buscando uma melhor condição física de ambos. A dupla já vem desgastada e o tempo tem um problema na zaga já que Murilo está lesionado. Luan foi o escolhido para substituí-lo nas últimas partidas, e na ausência de Gustavo Gomes, pode fazer uma dupla de zaga com Renan. Outro ponto que gera dúvida é na lateral direita. Marcos Rocha volta de lesão e pode substituir Mike, que vem jogando bem. A vitória é importante para o Palmeiras, pois o tempo precisa de pelo menos um empate para garantir a vaga entre os classificados do grupo. Na minha opinião, o Palmeiras deveria jogar com força máxima, pois o Serro Portenho é um time perigoso e a vitória traria mais tranquilidade para o time na competição. Entretanto, a questão levantada é que o elenco do Palmeiras é curto e os jogadores reservas distoam dos titulares, o que pode ser uma preocupação para o futuro. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos torcer juntos para que o Palmeiras faça uma boa partida e garanta sua vaga nas oitavas de final da Libertadores. E você que é palmeirense, já se inscreve no canal. Aqui o assunto é sempre o verdão.